Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Passando aqui para desejar para vocês um bom dia de alegria, um bom domingo juntamente com os familiares. Lembrando que hoje é dia de fazer uma comida gostosa e eu já ouvi alguém dizer que vai fazer o preparo da macarronada americana. Vamos ver, eu gostaria de estar aí para poder ajudar a deliciar esse prato maravilhoso da mãe de Joel. Mas o meu conteúdo hoje está voltado para a vizinha de Dona Sueli. Quantas pessoas devem estar aí curiosas, né? Para poder conhecer a vizinha de Dona Sueli. Que mulher é essa, né pessoal? A mulher doou o espaço ali para Dona Sueli morar e de repente olha o que que a vizinha está aprontando ali na casa de Dona Sueli. Todo mundo sabe que a vizinha de Dona Sueli, ela trabalha em trabalho pesado, trabalha na roça, mas a mulher, pelo visto, ela tem disposição. Quantas pessoas devem estar loucos juntos para conhecer essa mulher, né? Essa mulher guerreira. Porque para chegar aí e fazer a transformação da casa de Dona Sueli, tem que ter muita disposição e eu acredito que a Dona Sueli, ela deve estar muito feliz de ter caído no terreno dessa mulher tão guerreira. Porque olha, as prateleiras que ela organizou, a cama. Então é por isso que eu falo que às vezes tem pessoas que vivem numa situação difícil, mas não é porque quer não, é por causa da situação financeira. Então, olha, 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 olha o que que essa mulher não fazia. Porque criatividade ela tem. Ela fez a separação ali da casa de Dona Sueli, ela organizou ali as prateleiras, ela organizou as redes, olha, não sei se ela colocou prego, mas ela colocou as redes ali no lugar. É serviço pesado, mas ela com certeza deu conta Eu tenho certeza que todo mundo está esperando a Dona Sueli trazer Aliás, é o Eliseu que tem que fazer a postagem Mostrar a vizinha de Dona Sueli, a Dona Neuza Porque pelos fatos ocorridos, pelos atos, pela arte Porque a mulher realmente, ela é artista Ela faz acontecer Eu acredito que se ela tivesse um espaço diferente, dinheiro nas mãos Olha o que essa mulher não fazia Quanta decoração, porque é tudo muito lindo, muito organizado Às vezes tem hora que a gente precisa de ter pessoas desse estilo Perto da gente, para ajudar a gente a ter uma mente diferente Porque tem pessoas que, às vezes, não têm ideia Para poder fazer uma mudança, de repente, dentro de casa Fica sem orientações e acaba ficando assim Com aquelas coisas rotineiras Mas olha, a vizinha de Dona Sueli, ela faz a diferença E vamos torcer para que breve a Eliseu possa trazê-la aqui Para poder falar dos seus feitos Porque eu acredito que todo mundo deve ter curiosidade de saber Como é que será a casa dessa mulher Deve ser algo diferente Porque realmente, ela mostra naquilo que ela faz As suas características Eu acho que a gente vai ter muita surpresa Com a vizinha de Dona Sueli Ela me faz até lembrar um pouquinho da mãe de Itanúzia Lá do Seu Francivaldo, né? Que colaborou muito ali com o filho do Seu Francivaldo Na organização da casa do Seu Francivaldo Então, são pessoas assim que a gente tem que ter No caminho da gente, né? Para fazer com que as pessoas venham a crescer Então, o que vocês acham da vizinha de Dona Sueli? Deixa aí nos comentários E você está torcendo para ela aparecer o mais rápido possível? Eu estou aqui Cada vídeo que a Eliseu faz Eu acho que ela vai aparecer Mas, enfim, ainda não foi o momento Porque eu acredito que ela trabalha muito E por isso, ela não deve ter nem tempo Para poder fazer esse vídeo com a Eliseu Eu acredito que a Eliseu vai ter que agendar Uma hora para trazer essa senhora aqui Então, pessoal, é o meu conteúdo Espero que vocês tenham gostado Beijos, fiquem com Deus e fiquem na paz Até!